Música A sessão ordinária desta quinta-feira, dia 15, teve início com o vereador Jaime Neguerbon indo à tribuna para falar sobre a falta de hormônio do crescimento e insulina no Sistema Único de Saúde em Jaraguá do Sul. A ausência dos medicamentos está prejudicando quem precisa se tratar com as drogas. Eu gostaria então até pedir nosso líder de governo, José Osório de Ávila, para que entrasse em contato com a saúde através do secretário Francisco Garcia, para realmente ver o que está acontecendo. Se o remédio é gratuito, essas pessoas têm que comprar outro tipo de insulina e para comprar tem. Agora a gratuidade não tem. Natália Petri aproveitou o ensejo do colega para criticar as filas para agendamento de consultas. Segundo ela, em um posto de saúde do bairro Ilha da Figueira, havia cerca de 200 pessoas da fila esperando para serem atendidas. Que chame aqui na Câmara de Vereadores o secretário de saúde para que nós possamos conversar acerca de uma maneira de mudar a logística de agendamento para consultas nos postos de saúde. Já Afonso Piazeira Neto falou sobre mobilidade urbana, elogiando os engenheiros e arquitetos autônomos que deram início ao programa Calçada Legal. Ele falou sobre os 40 mil exemplares da cartilha produzida pelo grupo, que serão distribuídos nas escolas. Usando até as palavras da arquiteta Ruth Borman, que falou que é uma cartilha tão simples que está fazendo com que as próprias crianças que estão recebendo essa cartilha na escola estão conscientizando os pais, porque quem elas vê através de fotografias o que é certo e o que é errado. Jean Lopet foi à tribuna comentar o aniversário de 35 anos do ginásio de esportes Arthur Miller. Ele lamentou que não há o que comemorar. Infelizmente, na noite de hoje, estamos completando 35 anos do ginásio de esportes Arthur Miller com essa condição. Então, apenas quero fazer aqui o registro, um registro triste do descaso que a administração pública tem em relação a esse espaço esportivo e esperamos que até o final da administração seja corrigida essa falha. Se não, a próxima administração certamente irá iniciar as suas atividades com esta obra. José Osório de Ávila aproveitou o espaço para responder aos colegas, que fizeram questionamentos quanto às ações da Prefeitura. Na discussão dos projetos, Adhemar Possamay pediu vistas à proposta da bancada do PT, que obriga os laboratórios de análises clínicas a notificarem a Secretaria de Saúde a cada confirmação de gravidez. Antes de sair da pauta de votação, os vereadores discutiram o projeto. A partir do momento que a Secretaria tiver a relação das mulheres grávidas, isto permitirá acompanhamento pré-natal pela equipe do programa e também sabemos que muitas mulheres, por várias razões, elas não procuram o postinho para fazer o pré-natal. Porque o que pode ocorrer é que muitas mulheres grávidas aqui de Jaraguá for fazer o exame no laboratório de Guaramirim, corupá, porque elas não querem ser que falem para levar adiante essa informação. E como o vereador Francisco falou, não sei se foi o vereador Francisco ou o vereador Justino, falou em aborto, acho que foi o vereador Francisco, a mulher que tem isso na cabeça e quer fazer um aborto, ela não precisa ir em laboratório fazer exame para ver se está grávida ou não. Ela vai informar se tem um monte de alternativas para fazer esse exame. Quanto a informar, eu acho que avança a privacidade das pessoas. Se a minha mulher estiver grávida, eu informo se eu quiser. Nós estamos, com essa lei, repassando serviço para a iniciativa privada. Quer dizer, nós estamos exigindo que os laboratórios particulares peguem o endereço dos seus clientes, notifiquem a Secretaria de Saúde e quem vai pagar isso para eles. Temos que analisar não somente a saúde propriamente dita, mas temos que analisar a condição de liberdade, a condição de trabalho e, enfim, a privacidade do ser humano. Todas as indicações que entraram em votação foram aprovadas. Durante a palavra livre, Jean López questionou a informação de que a prefeita Cecília Conel retirou o Jaraguá do Sul da Anvale, associação dos municípios do Vale do Itapocô. Para entrar em uma entidade como a Anvale, no associativismo, há necessidade de uma lei autorizativa. E vim a esta casa e busquei. É a lei 757-79, aonde autoriza o Poder Legislativo jaraguaense a fazer parte da Anvale. Qualquer disposição contrária a isso, ou vai criar uma nova ação civil pública a essa administração, ou nós vamos fechar essa casa. Porque há necessidade de legislação autorizativa para entrar na Anvale e para sair da Anvale. Os vereadores José Osório de Ávila e Natália Petri também se manifestaram sobre o assunto. O Poder Legislativo não pode deixar de se pronunciar, uma vez que a Anvale tem a sua importância para o estado de Santa Catarina e o município de Jaraguá do Sul é a cidade-sede que já prestou relevantes serviços para toda a nossa região. E eu também concordo com a V. Exª de que essas atitudes ditadoras, antidemocráticas, que vem acontecendo sucessivamente, nós não podemos nos calar mediante tanto desmando. E, afora, as razões pelas quais eu ouvi que a prefeita decidiu que vai sair da Anvale. Eu não vou aplaudir e não vou criticar. Estarei buscando a real, a legalidade do porquê que aconteceu. Porque, para mim, é surpresa essa notícia agora, nesse exato momento. O vereador Justino Dallus trouxe informações do DENIT, o Departamento Nacional de Fristrutura e Transporte, sobre as obras do Crema 2. Lourival Dematé criticou a demora do início das obras e atribuiu o fato a João José dos Santos, superintendente regional do DENIT. Jaime Neguerbon fez um apelo pedindo que a construção do elevado no bairro Centenário seja agilizada, para que o município não perca o recurso de 5 milhões recebido para as obras. Natália Petri levantou a questão do projeto de lei que trata do plano de cargo e carreira dos servidores públicos. Ela falou sobre o descontentamento de algumas categorias, que alegam que não foram contempladas no plano. Não é a nossa função e nem responsabilidade nossa o fato deles não serem contemplados nesse momento. Então, senhor presidente, eu quero sugerir que as categorias que não se sentem prestigiadas formem uma comissão e que num segundo momento trabalhemos juntos para que as categorias que não forem contempladas possam ser contempladas em outro momento e as que forem contempladas e esses que estão contemplados que sejam então apreciados e votados nessa casa. Afonso Piazeira Neto voltou à tribuna para falar sobre a pesquisa de mobilidade urbana realizada pela Prefeitura. Ele pediu permissão ao presidente da casa para trazer o secretário de Planejamento Urbano para que preste esclarecimento sobre os resultados obtidos. A próxima sessão acontece dia 20, terça-feira. Compareça ao plenário ou acompanhe ao vivo pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Legenda Adriana Zanotto